Olá, meus queridos, como estamos? Espero que sejamos bem. Se não estiver, vamos ficar bem juntos na marra. Bom, se você veio pelo título TJ, Distrito Federal e algumas sugestões e dicas que eu vou dar, fica até o final, porque nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a banca, esperávamos CESP e SEBRASP. A banca foi escolhida é FGV, né? Vou falar um pouquinho sobre como eu acredito que vai vir esse edital, o que você deve fazer e o que você não deve fazer, para tentar potencializar o máximo possível e dar uma melhoradinha na sua estratégia. Eu já vou aproveitar no próprio vídeo e responder algumas perguntas frequentes e, ah, se eu começar agora eu vou ter chance. Qual o material que você acha que eu devo estudar? Como que você acha que é a melhor forma de estudar? Quantas horas você acha que é o ideal para estudar, tá? Nos vídeos sempre eu trago bastante bate-papo, algumas sugestões, sempre as técnicas ou sugestões que eu dou sempre vem com base em evidências científicas, tá bom? Para quem não sabe, eu estou numa reta final em graduação em psicopedagogia, né? Estou me especializando em algumas áreas mais voltadas para a aprendizagem e também estou fazendo nutrição para implementar nos meus atendimentos, porque eu acredito que é tudo linkado, né? Não adianta a gente se preocupar só com métodos e técnicas de estudos, se você não for analisado por um contexto geral. Porque tem pessoas que são disciplinadas, que tem técnica, que investem no melhor material e ainda assim não conseguem sair do lugar e há outros fatores que precisam ser avaliados e não só aquela parte mais rasa sobre o melhor método ou o melhor material, tá bom? Mas indo direto ao ponto aqui. Então o que aconteceu aqui? Nós imaginávamos que o TJ Distrito Federal e talvez tivéssemos aí um edital em dezembro, né? Eu estava supondo que a banca ia ser SESP, SEBRASP, acho que nem cheguei a manifestar nos meus canais, mas realmente, geralmente acaba se repetindo mesmo, eu acreditei que seria dessa forma e no fim foi a banca FGV a grande escolhida. Banca FGV que dá um desespero, um nó na cabeça de muitas pessoas que estavam usando SESP para treino, né? Tem muitas pessoas que já estudaram todo o edital, já estão treinando, eu já tenho alunos assim que já finalizaram o edital, já estão em base de revisão, né? A qualquer momento sabíamos que está para sair o edital, inclusive ronda por aí que o edital provavelmente saia por esses dias, talvez já a semana que vem. Então obviamente que você a essa altura já vinha estudando lá atrás, porque quase todo mundo que veio na minha mão já estava estudando, tá? Já vou falar para quem resolver pegar essa prova agora. Calma aí, segura a onda que eu vou conversar. Eu sempre dou conselhos com bastante ética, com bastante cautela, então vai valer a pena você ficar aqui até o finalzinho, tá bom? Se é o seu caso. Já vai agregando algumas informações aí. Fui pesquisar para poder analisar e trazer algumas sugestões para vocês e guardem esse vídeo aqui, até compartilhem com alguém se vocês acharem interessante. Porque a FGV fez um concurso não há muito tempo, que foi o TJ Rondônia, né? E eu acredito que esse concurso do TJ do Instituto Federal vai ser praticamente igual ao edital que o TJ Rondônia trouxe. Talvez uma matéria ou outra diferente. Eu vejo que vocês estão em dúvida com a administração financeira orçamentária, administração geral e pública, entre informática e raciocínio lógico. Vou falar também sobre isso, tá? Então, como a parte de direito eu acredito que vai vir muito igual mesmo, a parte de direito administrativo, direito constitucional, direito civil, processo civil, direito penal, processo penal, podem anotar aí, meu povo. Eu acredito que vai vir muito idêntico. Português sabe-se, né? Sabemos que a FGV realmente senta a linha. Quem tem dificuldade em português vai ter um grande problema se está começando a estudar agora. FGV não é para qualquer um, tá? É para quem é TDAH e não tinha disciplina ou para quem não tem uma boa base, nem tinha, vai começar agora ou só viu alguma vez e ainda está errando muito português. Se não tiver uma boa quantidade de horas para correr atrás porque o edital já está aí à porta, vai ter um grande problemão mesmo, tá? Mas vamos pensar juntos o que a gente pode fazer aqui para te ajudar, tá bom? Então, das básicas, eu acredito que vai vir português, ética do servidor público, bem provável. Eu acredito que vai ter que vir aquelas matérias, aqueles conteúdos que são obrigatórios, não sei se talvez venha sustentabilidade, mas pessoas com deficiência com certeza vai estar ali, porque tem que estar, né? Como regra. Agora, entre informática e raciocínio lógica que eu estou um pouco em dúvida. Então, eu sugiro que, por enquanto, você não coloque. Aposto mais em informática, mas pode ser que venha raciocínio lógico. Então, você coloca agora, você não coloca, tá bom? Agora, a administração financeira, orçamentária, a administração geral e pública, se você já estudou todo o edital, tá? Provavelmente pelo CESP, agora você só está mais preocupado em treinar bastante em cima da FGV para polir e melhorar um pouco mais o seu entendimento de como é pedido os conteúdos. Se você está nesse nível, já revisando, tendo só que se preocupar com a migração de banca, eu acredito que seria legal se você pretende até realmente prestar alguns TRTs. Talvez, geralmente, quem presta TJ e Distrito Federal, acaba pegando algum TRT, algum TRE pelo caminho. Então, eu acho muito importante, acho até válido, você colocar a administração financeira, orçamentária e a administração geral e pública. Mas, se puder esperar um pouquinho, porque o edital já está aí, eu acredito que seja muito válido você esperar um pouquinho, sim. Então, as minhas suposições e achismos é que a administração AFU, a administração geral e pública, eu acredito que talvez venha, é um achismo meu, não precisa sair por aí comprando nada, espera que daqui a pouquinho vai sair o edital, tá? Não vai fazer diferença você esperar um pouquinho. Se você perceber que passou, sei lá, deu uma zica, que passou janeiro inteirinho e não trouxeram nada, e acabou não saindo o edital, aí sim você pode se adiantar. Se você perceber que passaram-se dez dias e nada do edital, e quiser já se adiantar, aí eu apostaria em AFU, administração geral e pública, ainda mais se você pretende prestar outros concursos, tá bom? Estiver nesse nível, já estiver praticamente revisando o seu conteúdo para memorizar, isso mais preocupado com a migração de banca, tá bom? Então, para você, sim, deem uma olhada também, vão lá no último concurso, o TJ Rondônia, vão, vai dar uma olhadinha, já separa ali tudo, o que foi pedido, quais foram os temas que eles pediram, principalmente em português, principalmente nas matérias básicas, já faça uma listinha ali, tá bom? Daquilo que, que geralmente, eles, principalmente das básicas, é bem provável que venha aqueles conteúdos ali, pedindo talvez de um outro modo, mas é muito possível que os temas que estiverem ali de português vão se repetir. É certeza? Nada temos certeza nem da nossa vida, nem da nossa morte, né? Mas eu acho que é um bom parâmetro já para você ter uma luz, para não se sentir tão perdido, porque acaba balanceando, né? Que você pega um perfil de uma banca e muda, não tem como não mexer com o psicológico, provavelmente deve ter mexido um pouquinho com você, que já está muito adiantado nos seus estudos. Mas calma, que achei para tudo, não adianta se desesperar, porque quanto mais se desespera, mais você se afunda, tá bom? É igual uma areia mobiliza, quanto mais você balanga, quanto mais você se agita, mais afundado você fica, tá bom? Tá, então você vai fazer o quê? Bom, anota aqui quais são as minhas sugestões, vai lá dar uma olhadinha nesse concurso anterior, tá? Você que já está nesse nível que eu mencionei. Não mexe nada com informática e raciocínio lógico por enquanto, só vai lapidando, revisa bem, agora você vai ter que se preocupar em treinar o que estudou em cima da banca FGV, aí quando sair o edital você faz as suas readequações em cima do seu planejamento, tá bom? Isso é a atitude mais correta a ter para você que já está avançado nos seus estudos. Para você que começou agora, tem muita coisa que eu preciso conversar com você, nós vamos falar duas situações, tá bom? Você que não teve nenhuma base, que veio de escolas, que talvez você não tinha apoio na sua casa, não teve uma boa base na escola, não teve uma boa base na faculdade, nunca teve o hábito da leitura, tem muita dificuldade com disciplina e organização, vai ser um grande desafio. Se você trabalha e vai precisar esse concurso, vai ter só no final de semana, então provavelmente vão ser de duas a três horas, dia de semana, e no final de semana você vai ter o dia inteiro, né? Se você está muito cru, se você é muito mediano, suas notas não são muito boas, eu sugiro que você compre um curso, não com PDFs, com muito conteúdo, porque você não vai conseguir revisar, você vai atropelar os seus estudos, não vai revisar, você vai calcular quantas horas você tem de estudos por dia, na semana, e no final de semana vai somar isso, em três meses quanto que dá, e aí vai verificar um curso em videoaulas, que você possa imprimir um material que seja resumido, tá bom? E calcula para ver se a quantidade de horas que você tem, qualquer curso que você for olhar, quando é que você terminaria esse curso. Se você fizer o cálculo e verificar que, ah, eu tenho, sei lá, 22 horas por semana, 2, 4, 6, 8, então vai dar nem 100 horas por mês, então eu tenho umas 300 horas em três meses, né, de estudos no total. Esse curso aqui tem 100 horas, eu vou terminar em tal data, mas dessa tal data, que eu vou terminar quando, mais ou menos? Aqui uns 45 dias. Depois eu tenho 45 dias para revisar bastante, e treinar bastante. É assim que você escolhe, então você vai escolher um curso que dê isso para você. Se você começar já a pegar um monte de videoaulas, e uns PDFs imensos, porque tem alguns PDFs que mesmo que falem que é resumido, ainda assim são imensos, tá bom? Então você tem que tomar muito cuidado, na escolha desse material, se você está um pouco cru. Se você está cru, e não tinha a leitura, vai ser muito difícil você engrenar um dos seus estudos, tá bom? Vá com videoaulas, e faça esses cálculos antes. Isso é estratégia, essa mesma estratégia você tem que aplicar, mesmo para você que só vai se dedicar, que você não trabalha, você só estuda. Também faça esses cálculos. Esse tipo de primeiros passos de planejamento, que eu não vejo os canais explicando para vocês, é fundamental. Então, recapitulando o que tem que ser feito. Isso é para todos, tá bom? Você tem que pegar quantas horas em média você estuda, então você pode colocar plano A, plano B. Ah, eu vou estudar 6 horas, 8 horas todo dia, tá? Plano B, no mínimo 6 horas. Então você vai fazer um cálculo total de 8 horas, porque a vida, ela flui, né? Ninguém é uma árvore. Então acontece coisas ali, que você tem que montar esse plano B junto, antes de comprar o curso, tá? Então você vai colocar o plano A, que é a expectativa, se não acontecer nada de ruim, eu tenho tantas horas a cada 30 dias. Se acontecer dia ruim, eu vou conseguir de 4 a 6 horas, daria tantas horas, e quando você for comprar o seu curso, você pega como base no plano B. Porque o quanto mais sobrar, melhor é porque você vai conseguir correr atrás, fazer simulados, e revisar bastante, subir bastante a tua nota. É muito melhor ter uma margem de trabalho de revisão, porque a maior parte não faz esses cálculos, às vezes terminam o curso na última semana, que já tem prova, não revisou, e é um total desperdício. A gente tem que venha com uma bagagem muito boa, de memorização muito boa lá atrás, que tenha muita facilidade com as matérias básicas, e em direito, essa pessoa que é, eu vou falar pra você que é aquela curvinha ali, curvinha de rio, né? Que se dá bem. Mas pros dias de hoje, pra uma banca FGV, eu acho muito difícil, tá bom? Então vocês fiquem espertos, apesar de que o conteúdo de direito da FGV, ela não é tão pesada, mas eu acredito que pro TJ Distrito Federal vai vir pesado, sim. Tanto pra técnico como pra analista, eu acredito, sim, que vai ser uma prova extremamente cansativa e muito interpretativa. Provas interpretativas para quem estuda com o modelo de automatismo, pra psicologia da aprendizagem, automatismo, é aquela pessoa que fica muito na decoreba, né? Ela vai ter muito... São as pessoas que estudam desse modo, com repetições, com repetições, assim, sem compreender, sem trazer de um modo reflexivo, ela vai ter muita dificuldade de fazer provas com textos maiores, provas que são muito elaboradas. Então, no máximo, quem estuda assim não vai sair de 60% ou 70%, tá? E a relação não é se aprofundar com conceitos doutrinários, a relação não é se aprofundar com súmulas, não estou falando sobre isso. Eu estou falando realmente estudar compreendendo bem o conteúdo, de modo que estou vendo a minha videoaula, estou grifando, fazendo as minhas anotações aqui, não estou acumulando um monte de cadernos, sugiro que você faça uma tour nos meus vídeos e no meu Insta também, porque eu vou trazendo esses macetes pra vocês se livrarem desses dogmas, desses paradigmas que foram sendo levantados no dia a dia de estudantes pra vocês. Eu estou tentando quebrar isso, 2022, eu vou ficar muito em cima disso. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer tirar essa nuvem, essa matrix, se desconectar da sua matrix aí, você tem que se manter aqui nesse canal, que vai ter muito conteúdo, a respeito disso, tá? Então, não é só seguir, mas você vai ter que clicar no sininho, porque senão você não acaba recebendo também as notificações dos meus vídeos, tá? Então, vamos recapitular aqui, então, você que já estudou todo o seu edital, tá bom? Então, você vai pegar, vai fazer a migração de treinos em cima da FGV e aí vai alternando, fazendo os seus simulados pra poder avaliar, né? Nossa, posso imaginar que fizeram simulados com base no CESSA, é muito desconfortável isso, eu entendo, mas tudo bem, que dá pra salvar, calma, que você ainda tem pelo menos 60 dias aí pela frente, mas não vai ser um edital de 90 dias, tudo tende a ser 60, que é o que a maior parte tem feito e provavelmente vão se manter nos próximos concursos, então, não fique contando muito com 3 meses não, com um edital de 90 dias, pode ser? Pode ser, eu aposto um edital de 60 dias, tá bom? Então, você vai ter muito pouco tempo, então, você só vai migrar pros treinos, vai fazendo uma listinha de erros pra você poder se aprofundar um pouco melhor, estudar um pouco melhor esse conteúdo, pra poder ter uma repetição, pra conversar com o conteúdo, pra poder fazer uma prova muito bem feitinha, que é o seu caso, e não esquece de olhar a prova do TJ Condônia, que foi a FGV, tá bom? Você que trabalha vai fazer esses cálculos, como eu mencionei, pra você não correr o risco, então, digamos que se for 60 dias, você vai ter no máximo que pegar um curso muito bem resumido, que você consiga terminar no máximo em 30 ou 40 dias, vai ter que correr bastante mesmo, e não tem problema que depois você corre bastante com treino, tá bom? Em cima de questões, o que separar, e sim você corre atrás e faz a mão, e melhora um pouquinho aí o conteúdo, e você que vai só se dedicar para o estudo, se adeque desse modo, também, e correndo atrás do prejuízo e tentando o máximo possível conseguir ver o conteúdo e deixar ele bem sinalizado para depois sentar a lenha nas revisões. Fica muito mais fácil assim, tá bom? Se quiser fazer parte das nossas turmas, olha sempre o que eu deixo aqui na descrição, entre em contato com a assessoria, que a minha agenda lota muito rápido, aí eu não tenho muito o que fazer para ajudar, tá bom? O meu trabalho é bem diferenciado para você entender, tira as informações ali que não é o que vocês estão acostumados a ver no mundo de concursos públicos também, tá bom? Espero ter ajudado, trazido algumas ideias aí para vocês, é mais um bate-papo de última hora. Bom 2022, abraço, corda de ursa!